Nicolau Fernandes, percorremos o Caminho Real. Num dia em que precisamente a Associação do Caminho Real da Madeira assinala o segundo aniversário. Ora, para assinalar a data, esta associação promoveu uma iniciativa que está neste momento a decorrer, vamos falar em direto com o Miguel Gouveia, que está à frente desta associação. Miguel Silva Gouveia, que hoje andam aí para os lados do Caniço, certo? Sim, muito bom dia, Nicolau. Bom dia também a todo o auditório. Sim, estamos neste momento a percorrer a Freguesia do Caniço. Foi com essa caminhada, esse percurso pedestre que nos leva também a um pouco da história e da cultura aqui da Freguesia do Caniço. Procurremos o Caminho Real 23, desde o início da Freguesia junto a São Gonçalo até o final na zona do Porto Novo, que depois faz a vizinhança com Gaula. Neste dia temos um grupo bastante interessante de caminheiros, somos mais de 100 a percorrer o Caminho Real 23, por esta zona já urbana e suburbana, mas ainda assim que mantém um conjunto de perlas da nossa história, como, por exemplo, a Capela da Consolação, que muitos, que visitámos já logo de manhã, muitos não conheciam sequer, outros nem a tinham visto aberta e tivemos a oportunidade de lá visitar a Capela da Nossa Senhora da Consolação, que fica na zona da Cancela, que foi lindíssima e agradeço também, desde já, a Senhora que nos permitiu visitar aquela Capela naquele local. De descoberta em descoberta, portanto. Este percurso, este Caminho Real, está bem conservado este Caminho Real 23? Bom, o Caminho Real é um itinerário que hoje em dia, em alguns troços, ainda mantém a sua traça original, mas nesta zona, nas zonas mais urbanizadas, já foi sendo absorvido pela nova rede viária, nomeadamente aqui na zona do Canício, a maior parte, diria, cerca de 65% do Caminho, já foi absorvido pela rede viária municipal. Mas não é por isso que deixa de ter pontos de interesse, por exemplo, neste momento, o grupo está a chegar aqui ao relógio de água da Azanha, onde também tem um moinho de água, que fica a Tardós, portanto, o relógio fica a Tardós de moinho, um relógio de água antigo, que servia para contar o tempo de regadio de cada regante, de cada agricultor, e esse, sim, também é uma das pérolas do património edificado regional, e ao longo do caminho encontraremos a Capela da Mãe de Deus, e finalmente terminaremos no Forte do Porto Novo, uma fortificação militar também plena da nossa história aqui da Ilha da Madeira. Para o Porto Novo ainda é um bom pedaço, a andar praticamente algumas horas pela frente. Sim, são cerca de 7 quilómetros, vamos também, naquilo que eu costumo dizer, num saborear lento, numa degustação lenta daquilo que é a nossa terra, daquilo que é a nossa madeira, percebendo, vendo até, em termos arquitetónicos, aquilo que nós temos aqui na região, e no fim, teremos um concerto, então a celebração do aniversário, teremos um concerto com o Tiago Sina Silva, um consultório de poesia com a Maria Fernandes, e uma artista também a pintar alguns quadros lá no local. Portanto, eu sei que é difícil, Miguel Gouveia, estar a falar e a andar, mas a gente pode falar mais devagarinho, eu posso fazer também perguntas mais lentas e mais demoradas de maneira a recompor. Até agora uma subida, o fogo vai, já vai sendo. Pronto, eu falo mais um bocadinho então. Eu gostaria que me falasse um pouco, esta associação teve um mérito, de facto, trazer para a ordem do dia, o caminho real, assim, do modo geral. Qual a importância deste caminho real, nomeadamente aqui na história da nossa região? Bom, os caminhos reais foram aqueles que permitiram pela primeira vez e com condições uma alternativa ao método de cabotagem, que era como se fazia o transporte de pessoas e mercadorias, pessoas e bens, que eram de porto a porto, onde os barcos, quando existiam condições marítimas adversas, nem conseguiam fazer as viagens. Surgem os caminhos terrestres então, como esta forma de interligar as pessoas, interligar as povoações na altura e até hoje, a partir daí, praticamente, passámos a fazer o nosso transporte sempre por terra. Um dos objetivos desta associação é conseguir a classificação dos caminhos reais começando de interesse público. Como é que está este processo? Bom, este processo está-me com a Direção Regional de Cultura já há dois anos. Combinámos fazer a identificação de um troço de caminho para poder identificar, no fundo, tudo aquilo que congrega à volta do caminho de interesse, que seja de interesse cultural e identitário da nossa região. Este troço foi escolhido na freguesia da Ribeira da Janela e do Seixal, entre a Foz da Ribeira da Janela e a Igreja do Seixal. E estamos, neste momento, a fazer o levantamento de todos os pontos de interesse. Aquela zona tem, para começar, um interesse histórico até na caça à baleia, que foi ali que se começou a fazer o primeiro treiol de desmonte de baleias no início do século XX. Ao contrário do que às vezes se pensa, não foi no Caniçal que se começou, foi ali na Ribeira da Janela, junto à Foz da Ribeira. Tem também um conjunto de património religioso, nomeadamente a Igreja da Ribeira da Janela e a Igreja do Seixal, e, obviamente, toda a nossa componente natural, como é a Loro e Silva. Isto, obviamente, para não falar do próprio caminho em si, que é em si uma obra de engenharia notável, toda feita em pedra basáltica, e que passa por algumas zonas que são, ao contrário, as pérolas da natureza de Loro e Silva, de Madrid. Eu, esta pergunta que vou fazer, naturalmente, tem em conta o facto de ser autarca, é vice-presidente, atualmente, da Câmara Municipal do Funchal. Qual a importância das autarquias na manutenção dos caminhos reais? Bom, as autarquias, estes caminhos foram sendo, os caminhos reais eram estradas nacionais, eram equivalentes às estradas nacionais, e foram sendo desclassificados, podemos assim lhes dizer, primeiro para as estradas regionais, depois para caminhos municipais, e alguns até ganharam o Estatuto de Varedas. Por isso, daí a importância dos municípios, das autarquias, sejam câmaras, sejam judas de freguesia, em fazer não só a preservação do próprio caminho, mas também fazer a identificação de todos os pontos de interesse que o ladeiam, porque o caminho real acaba por ser quase que um fio condutor da nossa história, um fio condutor de tudo aquilo que foi a paisagem humanizada que os madeirenses fizeram aqui na ilha, e também um pouco daquilo que foi o nosso desenvolvimento enquanto povo. Identificar esses, fazer um trabalho de identificação cultural e patrimonial, de património, e também a limpeza, limpeza de caminhos e sua recuperação. Essas são as áreas de intervenção dos municípios das autarquias na preservação dos caminhos e depois na sua posterior divulgação, como é hoje. Qual a importância que estes caminhos podem ter, por exemplo, numa área tão importante para a região, para a economia da região, que é o turismo? Bom, eu acho que cada vez mais identificámos uma procura por este tipo de produtos, chamemos-lhe assim. Se quisermos olhar para o caminho real como um produto, é um produto genuíno, em primeiro lugar, não há ninguém que possa nos copiar o caminho real, Canárias não tem, Cabo Verde não tem, é algo que nós temos, e é identitário madeirense, é algo que no fundo sumariza um pouco da nossa história e da nossa cultura, das nossas tradições enquanto povo, e há um crescente interesse não só de vir à madeira, porque a madeira vende-se naturalmente, tem um potencial de natureza fantástico que é reconhecido já há séculos por quem nos visita, mas complementar esse potencial com aquela que é a riqueza da nossa história, a riqueza dos nossos caminhos. E a procura tem sido cada vez maior e aprová-lo está precisamente à afluência e cada vez a maior número de entusiastas do caminho neste tipo de jornadas e de roteiros que agregam o pedestrianismo à vertente cultural. Correndo o risco de pôr ainda mais a almeia na boca, mas ainda vou fazer uma última pergunta que é Projetos. Está aí a terceira volta à Madeira, é assim? Está-se já preparado? Sim, sim. Já está a ser preparado. Nós, no ano passado, começámos na Ponta do Sol e demos a volta à ilha em oito dias e terminámos na Ponta do Sol. Fizemos no sentido contrário às ponteiras do relógio. Este ano vamos fazer no sentido dos ponteiras do relógio e começaremos em princípio, não, em princípio não, já está estabelecido, começaremos a norte. Pela primeira vez vamos começar uma volta à ilha do Campeão e Fial numa localidade do norte da Madeira e terminará também e fazendo também no sentido este ano ao contrário, no sentido dos ponteiras do relógio, porque caminhar num sentido e caminhar no outro é diferente. nós aquilo que vemos num ano diferente, num ano a seguir chega nas nossas costas e acaba por quase ser uma forma de ter uma perspectiva diferente e conhecer uma Madeira diferente. E pronto, neste ano temos também ter uma logística um pouco mais apurada, porque a quantidade de entusiastas e de interessados que já nos abordaram tem subido bastante e também não podemos deixar que a qualidade da volta se degrade, por isso temos que começar a preparar cada vez mais cedo e temos um grupo também de colaboradores e de entusiastas que se dedicam a esta volta à ilha, serão oito dias na semana antes da Páscoa. Portanto, já há data, já está em percurso, não é? Agora, em termos de logística, se implica, por exemplo, sítios para pernoitar e para comer, uma das ideias precisamente é também a dinamização da economia local, é também uma alternativa que procuram? Nós, desde que começámos com este projeto, já vamos para a terceira volta e antes disso fazíamos-lo sem ter a associação formada, desde que começámos neste projeto, o objetivo sempre foi conhecer a madeira e no fundo imbuir-se da madeira tal qual como ela é. Não faz muito sentido nós estarmos a fazer caminhadas como alguns grupos em pacote em que as pessoas fazem a visita e regressão para os hotéis para comer, já têm tudo para estabelecidos nos restaurantes. Aquilo que nós fazemos é levamos uma nota no bolso e quando nos dá fome comemos, quando temos sede dormemos e onde tivemos que dormir, dormemos. Mas sempre nos sítios, sejam em vendas, sejam em restaurantes, sejam em mercearias, no que existir. Desta forma, contribuindo para a capilaridade da economia local, deixando dinheiro onde efetivamente as pessoas estão e isso indiretamente também promove a fixação de empregos e de trabalho um pouco por toda a ilha e é esse também um dos objetivos é dar alguma dimensão integral à ilha a estes caminhos, uma vez que os caminhos também procorrem a ilha toda, nós os caminheiros também temos que conhecer a ilha como um todo e permitir ir deixando esta capilaridade económica em cada uma das freguesias para onde se passa. Esta associação já tem muitos associados? Nós temos neste momento 65 associados, salvo erro. Mas as iniciativas envolvem sempre muito mais? As iniciativas têm juntado cerca de 300, a última que fizemos na Ribeira da Abelheira do ano passado tivemos cerca de 300 pessoas, a conferência dos caminhos reais também foi um sucesso que fizemos no João dos Passos em dezembro a todos os níveis porque tivemos pessoas a nos dar contributos e visões diferentes do que aquelas que nós naturalmente teríamos, por exemplo, encarar a própria agricultura como um fator de preservação da nossa identidade que também contribui para o turismo era algo que nenhum de nós tinha pensado e tivemos lá pessoas a participar a falar sobre essa preocupação do envelhecimento que os nossos agricultores estão a ter e a eventualidade de um futuro próximo podermos perder alguma da nossa magia da ruralidade que ainda se mantém hoje em dia pelo abandono desses espaços. É algo que é preciso de facto ser pensado não será obviamente no âmbito da associação que poderemos resolver esse problema mas naquilo que podermos contribuir ativamente e propositivamente para esse para continuar a manter os níveis de excelência que a Madeira tem obviamente faremos a nossa gota a parte. Agradeço a Miguel Seva aqui é falar e andar o que não é fácil só quem experimenta é que sabe sobretudo de uma forma continuada aqui a explicar a importância desta associação do Caminho Real no dia em que assinalou o segundo aniversário com um percurso precisamente o Caminho Real 23 que passa pelo Caniça em direção ao Porto da Cruz agradeço uma vez mais a Miguel Gouveia e boa caminhada. Obrigado é o Porto Novo ao Porto Novo e já agora se me permite deixo o convite a quem estiver interessado ao meio-dia o conselho também é aberto a toda a população a todos os que quiserem partilhar connosco o nosso dia de aniversário temos um conselho aberto pelo Tiago Sina Silva ao meio-dia no Porto do Porto Novo. Fica então esse convite agradeço uma vez mais a Miguel Gouveia ele nos trazer aqui à antena este percurso e a importância dos caminhos reais na Madeira e fica o convite se tiver ainda tempo para aparecer no Porto Novo por volta do meio-dia e fica o convite no Porto Novo Obrigado.